Olá, bem-vindos ao Intervalo Literário. Você está acompanhando a leitura das Meditações para Páscoa e Pentecostes de São Tomás de Aquino. E hoje, quarta-feira, nós vamos falar da graça ou o princípio da nova vida e depois segue algum comentário, alguma reflexão, certo? Vamos lá? Porque o fim último da criatura racional, que é o mesmo Deus visto em sua essência, sobrepassa a capacidade de sua natureza e os meios devem ser proporcionais ao fim, segundo a reta ordem da providência. Segue-se que os auxílios também devem ser conferidos por Deus à criatura racional, não somente àqueles que são proporcionais à natureza, senão também os que sobrepassam a capacidade da natureza, de onde provém que, ademais, a faculdade natural da razão, se impõe divinamente ao homem à luz da graça, pela qual o homem é aperfeiçoado interiormente para a virtude. E isto quanto ao conhecimento, posto que, ao ser elevado o espírito do homem por esta luz, pode conhecer o que excede a razão e também quanto à capacidade de agir e de amar, posto que, por esta luz, o coração do homem se eleva acima de todo o criado até amar a Deus e esperar nele e executar tudo o que requer este amor. Esse é o tipo de ponto, né gente, que a gente volta e lê de novo. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, vamos lá. Segundo, estes dons, ou auxílios dados ao homem, sobrenaturalmente, chamam-se gratuito por duas razões. Primeiro, porque Deus os dá gratuitamente. Com efeito, nada há no homem que possa exigir com justiça a doação de tais auxílios, posto que sobrepassam a capacidade da natureza humana. Segundo, porque o homem se faz grato a Deus de um modo especial por estes dons. Assim, como o amor de Deus é causa da bondade que há nas coisas, e não que o dom tenha sido provocada por uma bondade pré-existente nelas, como o é nosso amor, é necessário que, com respeito àqueles a quem dá alguns efeitos especiais de bondade, se considere uma razão especial de amor divino. Por isso se diz que Deus ama principal e absolutamente àqueles sobre quem derrama tais afetos de bondade, pelos quais chegam ao fim último, que é ele mesmo, fonte de toda bondade. Ai, ai, outro ponto complicado. Terceiro, somente Deus dá a graça. Graça e glória dá o Senhor. Salmo 84, 12. Porque o dom da graça excede toda a capacidade da natureza criada, já que a graça não é outra coisa que uma palavra. Participação na natureza divina. Daí que seja impossível que uma criatura cause a graça. Portanto, necessariamente, só Deus dê e fica, comunicando o consórcio da natureza divina por uma certa participação de semelhança, do mesmo modo que é impossível que outra coisa queime, a não ser o fogo. A humanidade de Cristo é uma espécie de órgão de sua dignidade. Pois bem, um instrumento não produz ação do agente principal por virtude própria, se não que por virtude do agente principal. Por conseguinte, a humanidade de Cristo não causa graça por sua própria vontade, se não que por virtude da divindade unida a ela, e pela qual as ações de humanidade de Cristo são louváveis. Igualmente, nos sacramentos da nova lei, a graça é causada instrumentalmente pelos mesmos sacramentos, porém, principalmente, pela virtude do Espírito Santo que age nos sacramentos. Fiquei com uma curiosidade de saber qual é o evangelho desse dia. Vamos ver? Gente, eu procurei aqui e não consegui encontrar qual é o evangelho da quarta-feira, depois da oitava de Páscoa. Gente, que dificuldade! Então, vamos assumir aqui que a gente continua falando a respeito da meditação anterior, onde nós falamos da sabedoria celestial, da questão de Cristo ter ressuscitado, e nós temos uma ressurreição espiritual, de pensarmos nas coisas do alto. E aí é que ele vai falar a graça ou o princípio da nova vida, é que essa nova vida que nós temos em Cristo, só pode ser, de fato, colocada em prática, porque Deus deixa a gente participar da vida dele, da vida divina. E essa vida divina, ela tem que ser dada inteiramente por Deus, não tem nada na gente que vá merecer essa graça. Então, essa fé, essa nova vida, esse novo instrumento, esse organismo, na verdade, esse novo organismo espiritual, que é a nossa nova vida, que nos faz sobrenaturais, que nos faz imortais, vem do próprio Deus de forma gratuita, certo? E aqui ele fala que Deus dá gratuitamente, por essa graça nós somos gratos de forma, de um modo especial, porque nós passamos a entender o que é essa vida, essa nova vida, e que somente Deus dá a graça. E essa graça não aniquila a nossa natureza, mas eleva, deifica a natureza criada, não é mesmo? Pela participação da natureza divina. Só Deus deifica, comunicando o consórcio da natureza divina, por uma certa participação de semelhança, semelhança, do mesmo modo que é impossível que outra coisa queime, a não ser o fogo. Tem gente que tem tanta dificuldade, né, de entender essa participação da natureza divina, e acha tão difícil, né, admitir que Deus nos quer presentear com sua própria vida, e que isso se consuma no céu, né, após a morte, na visão beatífica. É tão difícil, às vezes, a gente enxergar por esse lado, né, entender que realmente coisas heroicas podem ser feitas pelas pessoas que são agraciadas, né, com uma dose extra dessa natureza divina. Os santos, né, às vezes nós vemos a vida dos santos, de Santa Rita, de Santa Catarina de Siena, são duas mulheres que eu fico, assim, apavorada com a vida delas, e também com São Cupertino, né, São José de Cupertino, Santa Terezinha, Santa Gema Galgani, São Padre Pio, todas essas pessoas tiveram, só podem fazer, né, o que fizeram, só puderam viver aquilo que viveram, pela participação da natureza divina, né, uma grande, grande graça. Nos falta pedir, então, né, nos falta orar, rezar mais, e pedir mais da graça de Deus, pra que modifique, pra que deifique a nossa própria natureza. Então é isso, pessoal, até amanhã, vou tentar descobrir os evangelhos daqui pra frente, nessa busca, vou perguntar ao meu padre como é que eu faço, porque eu quero ver se tem, né, nessas, nessas meditações, alguma ligação com o evangelho, com o evangelho do dia. E eu até procurei na liturgia das horas aqui, mas não achei. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, até amanhã, já se inscreve, deixa o seu comentário, à medida do possível, vou olhando os comentários e respondendo todos, e também, não deixe de conferir sempre, né, aqui embaixo, onde você pode adquirir esse livrinho de meditação pra Páscoa e Pentecostes, e os outros livros da coleção para todos os tempos litúrgicos. Um grande abraço, e até mais. e aí, e aí, e aí, e aí,